A proteção dos indígenas, a população indígena e também das pessoas que atuam em defesa da população indígena e da Amazônia, eles dependem muito dessa mobilização popular, né? Se a gente, daqui a dois dias, deixar de repercutir ou de acompanhar ou de falar sobre esse caso que, como você bem disse, tem centenas de indígenas e protetores da Amazônia que foram assassinados, temos casos emblemáticos, irmã Dorothy, mais recente também, Paulo Paulino, Guajajara, protetor ali da região amazônica. Então, se a gente não continuar repercutindo e pegar esse momento, esse gancho, a gente perde a oportunidade também de dar uma segurança a essas pessoas, né? Porque, como você bem disse, os garimpeiros não vão sair de lá, os madeireiros não vão sair e o avanço em terras amazônicas também da agropecuária continua, né? Exatamente. Eu acho que isso é o grande motor. O Luiz Werneck Viana escreveu essa semana sobre isso e ele dizia justamente assim, olha, o que está acontecendo na Amazônia no caso do desaparecimento e agora a confirmação da morte, ele é um projeto, é um projeto de capitalismo autoritário que não se limita mais aos quarteirões da Faria Lima, que precisa devastar aquele território ao custo das vidas da população para levar o gado e a soja para a exportação. Então, é um projeto completamente descompromissado de qualquer impacto social, de qualquer impacto humano, de qualquer impacto ambiental, obviamente, né? Então, os mandantes indiretos dessas mortes não é o pescador, não é o narcotraficante, ele está aí na Avenida Paulista, né? Tem fundo de investimento, ninguém faz garimpo na Amazônia na proporção que nós estamos falando, né? Que é sem recursos, isso aí é financiamento, são empresas transnacionais, canadenses, chinesas, né? A Vale do Rio Doce, né? Então, tem nome e tem endereço, mas principalmente tem CNPJ. A gente está vendo as informações dizendo das pessoas que já estão como suspeitas, mas sempre nessa figura que você está colocando daquele pescador da região, o próprio Amarildo é ali da região, então acontece exatamente o que aconteceu, como você bem lembrou no caso de Marielle, a gente tem preso o Rony por conta de ter sido o executor, mas e os mandantes, né? Quem mandou matar? Miguel, eu queria falar com você agora um pouco também sobre a importância da participação da população da região, da população indígena no momento real de se achar as primeiras pistas, né? Se não fosse essa população, a gente não teria chegado às informações que a gente tem hoje, que ainda não resolvem o caso, mas já nos dá muita pista para que caminho ir, né? Ana, eu diria que foi em todo o processo, né? Como eu acabei de comentar, né? Foram eles que, ao não receberem, né? O indigenista e o jornalista trataram de iniciar as primeiras buscas, né? E, obviamente, é o povo da região, quem conhece a Amazônia sabe, não é um território simples, essa familiaridade com o território, ele é fundamental, né? Então, mais do que ajudar nas buscas, que foram, obviamente, fundamentais, se não fossem os povos indígenas, nós não teríamos a denúncia. Porque esse, o sentimento que moveu, independente de quem seja o mandante, o sentimento que moveu esses dois a cinco assassinos, né? Que são as hipóteses que estão sendo trabalhadas, é o da impunidade, era de saber que eles poderiam cometer o crime, porque ali onde eles estavam, o Estado brasileiro não os alcançaria. Então, e certamente, né, o Estado não alcançaria se não fosse a mobilização, a denúncia dos povos indígenas ali da região. Então, eles tiveram um papel que foi determinante, não só no encontro, claro, quando a gente olha os detalhes do crime, de que possivelmente houve uma perseguição da lancha, de que ainda se embrenhou, né? Mais os sinais de barbárie, de crueldade, né? De onde é que eles foram mortos, de como é que foram feitos para apagar os vestígios, né? Então, só quem tem uma familiaridade com esse território, a gente está olhando ali pelas imagens, né? Mata fechada, são acessos... Enfim, que pessoas comuns como eu e você não iríamos, né, de certa forma, muito longe, né? E, com a omissão dos soldados preparados para isso, não fossem os povos indígenas, talvez, nós tivéssemos aí muito mais tempo para encontrar esses corpos, muito mais tempo para desvendar esse crime, né? Ou para tomar conhecimento do próprio crime. Agora, Miguel, você estava falando aí da população, que foi essencial nesse processo todo. Queria falar agora o contrário do disserviço que foi todas as falas do Bolsonaro referente a esse caso. Chamando de aventureiro, o jornalista Dom, tão experiente ali na região amazônica, lembrando que, numa coletiva, ele teve um embate ali com o Dom Filipe, né? Que é especialista na Amazônia, ali, se apaixonou pelo Brasil, morava já há um bom tempo aqui no país. E, assim, o disserviço que ele cumpriu a fazer declarações grotescas, né? Olha, o disserviço do Bolsonaro, ele começa quando já candidato, ele estende os tapetes vermelhos do Palácio Planalto para o garimpo, para o agronegócio, né? Como a gente lembrava, ele começou já... Bom, na campanha ele dizia, não vai ter demarcação e não vai ter ativista. Exatamente. E aí, tá, então é a materialização, né? Ninguém pode dizer que é uma surpresa, né? Miguel, cortou um pouquinho o seu áudio. Ah, voltou. Voltou, voltou. Pode continuar. É o problema da privatização das telecomunicações, é isso aí, né? É o resultado. Então, ninguém pode dizer que seja... É, o resultado, né? Ninguém pode dizer que seja uma surpresa, né? O Bolsonaro sempre se orgulhou desse vínculo com o garimpo, sempre se orgulhou dessa perseguição às ONGs e aos ativistas, à perseguição aos indigenistas, né? Então, desde o período em que ele era deputado, no período eleitoral, né? E é importante a gente perceber, olha, quando o Ricardo Salles fala em 2020 e vai passar a boiada, não é figura de linguagem. É literalmente o que eles fizeram, né? Falando devastando a Amazônia para passar os bois, eles estão mesmo... Isso tem consequências humanas. E, ao mesmo tempo, pensando um pouco na fala do presidente Lula que a gente viu ali no Giro, importantíssima proposta que ele traz de estabelecer o Ministério Indígena para iniciar a recuperação, né? E a reconstrução cidadã do Estado. Então, de fato, Lula tem razão. A FUNAI é insuficiente hoje para dar conta, né? Eu acho que até a Amazônia em si merecia um olhar muito mais integrado, né? E que talvez merecesse o seu próprio Ministério. O próprio governo Bolsonaro pensou nisso, colocando o Mourão ali, mas aí é dessa fanfarronice das Forças Armadas, né? Em relação à região, esse discurso, como eu disse, não se sustenta. Então, essa é a ideia do Ministério Indígena e a gente não tem dúvida que ele será ocupado não por um indigenista, mas por um indígena. Importantíssimo, né? Protagonismo da população. Exatamente, não será um especialista, mas será os próprios sujeitos. Isso eu não tenho dúvida, não tenho menção de nomes, nada. Enfim, claro que a gente tem algumas ideias de quem são as pessoas que estão mais próximas. Mas é pra gente pensar que, de fato, isso é uma proposta que concretamente ajuda a diminuir os prejuízos que esses quatro anos de bolsonarismo e seis anos de golpe causaram à região, né? E a gente não se esqueça que, quando o Lula foi eleito em 2002, o primeiro ministério que ele anunciou foi do meio ambiente com a Marina Silva. Então, acho que também a gente pode ter, numa hipotética vitória, né? Posse, etc., que a gente tenha nessa área ambiental também uma dimensão muito importante de um futuro governo Lula. É isso então, Miguel. Tchau, tchau.